Fala galera, beleza? Meu nome é Ivander Nogueira, hoje eu tô aqui pra fazer um unboxing sensacional de nada mais, nada menos do que essa brincadeira aqui, desse brinquedinho que é a multi-efeito da rotônia Ampere 2 Stomp, ela veio pra ser a pedra no sapato da HX, ela é multi-efeito com simulações de amp, de pedais, carrega impulso e response, dá pra fazer, ela é basicamente as mesmas funcionalidades que a HX, mas ela tem algumas peculiaridades, ela tem algumas coisas diferentes, né? Ela tem processador diferente, outras coisas, ela tem uma tela touch gigante em comparação à HX, se eu não me engano ela é 9 volts, então já tem também uma diferença, ela consome menos amperagem do que a HX Por que que eu tô pegando essa pedaleira? Eu tô reduzindo o meu 7, eu tinha 5 ou 6 pedais no meu pedalboard e ainda achava que era dispendioso carregar aquilo tudo Não era por questão de timbre, porque eu também não usava todos os pedais, né? Basicamente, quais eram os pedais que eu usava? Eu usava o tempo todo ligado, né? O Aguilar, Tony Hammer Eu usava a distorção do Aguilar, e isso tava me dando problema, eu já vou explicar o porquê Usava o micro synth em momentos mais pesados da música, em momentos de alta das músicas E eu usava um pré-branco, que é da Stardust, que ele é uma cópia do Sunzamp, da Tech 21, né? Então eu usava também a distorção dele O restante eu não tava usando, eu tinha, eu tenho, né? Um compressor da Coco, que ele segurava bastante, só que tava meio que dando uma ruída no meu timbre Eu não tava gostando muito de usar ele Eu também tava usando, também tinha no meu board, um Bass Fuzz, que eu usava só o Boost dele, que ele tem um Boost Clean Então eu usava só o Boost Clean dele Mas eu também já não estava usando E tinha um afinador, que era o Polytune, né? Então, tinha dois pedais praticamente que eu já ia retirar do meu board Acabou que eu falei assim, cara, quer saber? Eu vou experimentar um simulador, né? Um Stomp desse aqui E eu vou tentar chegar o timbre desses pedais só com esse carinha aqui Porque a distorção do Aguilar é sensacional Só que o problema é que ele, quando você liga, ele dá um pico de ganho muito alto Então, às vezes eu tô tocando E eu quero uma distorção um pouco mais pesada Uma distorção já de segundo estágio Quando eu ligava, ele subia o ganho pra caramba E o técnico do som, automaticamente, abaixava um pouco pra dar uma segurada Beleza Quando eu voltava pra uma música mais relaxa, eu desligava E o meu volume tava lá embaixo Aí o técnico do som ia lá e acertava Beleza Entrava numa parte mais alta, eu ligava o Aguilar de novo E nisso, eu comecei a ficar incomodado Porque às vezes o técnico do som não... Ele abaixava o meu volume e depois não aumentava Porque eu, sem querer, ficava zoando o PA, zoando o som Porque dava um pico muito grande Então, o que que eu comecei a pensar? Poxa, eu não vou conseguir usar a distorção do Aguilar por causa disso Então o que que eu vou fazer? Vou pegar... Eu preciso de uma solução que eu nivele todos os volumes, de todos os efeitos Pra quando eu ativar esses efeitos eu não ter problema de pico de ganho Ter pico de volume, de tá muito alto E o técnico do som tem que ficar toda hora mexendo no meu volume Eu vi muita gente usando a HX Stomp da Line 6 E fazendo os seus timbres E cara, a galera tira cada timbre sinistro Então eu vou começar a pesquisar pra pegar uma HX Nesse meio tempo, a Rotone me lança a Ampere Aí né amigo, ficou meio complicado né O preço um pouco mais em conta Eu falei, poxa, vou pegar essa brincadeira aqui E vamos ver como que vai ser esse rolê Então aqui tá o unboxing do meu futuro multi-efeito Então o meu borde o que que vai ter? Vai ter esse carinha aqui e vai ter um Aguilar O Aguilar ele vai ser agora um pré Que eu vou mexer, eu vou tentar deixar o meu som pronto na Ampero Mas o Aguilar talvez se eu tiver que dar algum ajuste fino vai ser pelo Aguilar E ele vai ser o meu DI Ele que vai ser minha saída que vai pra mesa, pro PA e acabou Show gente, então vamos lá, vamos começar Aqui tem algumas informações interessantes Tem aqui essa etiquetinha da Celestial Por que que tem essa etiquetinha da Celestial? Porque a Rotone fez uma parceria com a Celestial E a Celestial liberou um pacote de IRs De impulso e responsa Deles pra Ampero Com isso a gente tem vários timbres dos alto-falantes da Celestial Dentro da Ampero Então já começou a brincadeira aí né Vamos dar uma olhada aqui em volta Tem algumas informações aqui Gente, tá em inglês, eu não sei É pronunciar certas coisas em inglês Tem gente com informações um pouco mais ricas Com relação a essas informações mais técnicas Que eu indico a vocês a procurarem Como eu procurei Por isso que eu me animei em pegar a Ampero Porque eu vi revistas de outras pessoas E me animei muito em pegar Então aqui tem algumas informações Aqui tem algumas informações também Né É... Nova... Nova plataforma É... Carregar... Impulse response Em... Em violões Isso é interessante Impulse response de violão Cara Porque basicamente isso aqui é feito pra guitarra Mas não é só guitarra Também tem... É... É... Simulações aqui dentro pra contrabaixo Então... Por isso que eu me animei em pegar igual a HX A HX ela foi feita pra guitarra Mas ela tem simulações Ela tem coisas pra contrabaixo Por isso que a galera tá chegando naqueles timbres Vamos ver aqui em volta Em volta Aqui ela traz códigos de barra Tudo mais Ela vem dentro de uma luva Ai, Vander, o que que é luva? Luva é isso aqui, ó A mágica Isso aqui é uma luva Show, gente? Deixar aqui no cantinho Vai que a Rotone patrocina a nós, né? Beleza Tem alguma informação aqui? Nada 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 Aqui Só A logo da Rotone Nomes em Rotone aqui em cima Aqui embaixo também Ah, top Aqui a gente tem Um encarte Certo Algumas informações É... Funcionalidade dos botões Ah, interessante Ela tem uma entrada pra pedal de expressão e controlador É uma controladorazinha com mais dois foot switches Além desses três É uma outra controladora pequenininha Que dá a possibilidade de você manter mais três foot switches Tem também uma conexão USB top das galáxias Se eu não estou enganado Ele funciona também como interface de áudio Isso é interessante Aqui atrás também Isso aqui falando da tela, dos menus Super interessante Daqui a pouco vou dar uma estudada nisso aqui Da logo de cara a gente tem já aqui a brincadeira Vou deixar aqui assim, ó Vamos lá Vamos tirar essa caixinha aqui da frente Tem uma caixinha aqui da frente Vamos ver o que tem aqui dentro Um adaptadorzinho USB USB firme pra USB-C O cabo USB Que pluga atrás... Atrás dela? É, tô ganhando Um cabo USB que pluga atrás dela E USB normal E USB-C Aqui, ó Quando você pluga esse adaptador Para ele ficar USB-C USB-C Então vai que teu computador tem USB-C A conexão dele com o computador vai ser mais rápido Show o que tem mais aqui dentro Ah, tem os... Os buttons Que é pra você colocar no... No foot switch Top demais Ó, aqui que tem mais aqui Ah, a fonte Isso aqui é só a capinha Deixa aqui do lado Aqui nós temos a fonte Certo? Aqui pluga na... 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 Na umpero E aqui a gente... Tudo aqui, ó Temos a fonte Aqui é o que pluga na energia Top E aqui Nada mais Nada menos Do que ela Aqui dentro já não tem mais nada, ó A gente tira aquela aqui do plástico Deixa eu botar esse plástico da fonte pra cá Tirar ela da caixa Da espuma Da tirada da saquinha Eita Ela é pesada Ela é pesada Mas também porque a construção dela é... É robusta, né? Ó Que coisa mais linda Nossa, gente Branquinha Hum... Aqui em cima nós temos algumas informações Que eu não sei em inglês Né? Lá não sei o nome Ampero 2 Stamp Aqui nós temos um volume Que não é botão Aqui nós temos... Acho que acesso ao menu Tá vendo? Menu e valor 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 Em português Esse aqui É um botão E ele rotaciona Esse aqui é infinito Pro lado infinito pro outro Esse aqui não Esse aqui tem fim de curso Aqui Esses aqui não são botões Mas eles são infinitos Né? Pra controle de parâmetro Certo? Os foot switches Que funcionam como bancos E... Aqui nós temos um botão De... Um cadeadinho Que é pra quê? Tô tocando Pra eu não ter o risco de pisar E talvez mexer em alguma coisa aqui Ele bloqueia a configuração Vamos olhar agora em volta Aqui embaixo Nada Do lado de cá Nós temos uma entrada e saída MIDI Nós temos a conexão USB-C Isso aqui é muito importante Aqui atrás Nós temos a entrada pro pedal de expressão Ou pedal de controle Os dois foot switches Que eu falei com vocês Aqui nós temos a entrada Em estéreo Né? Se eu quiser ligar em mono Eu ligo nessa aqui L, mono Show Aqui a saída balanceada também Saída estéreo Se eu quiser só uma saída também Aqui é a saída mono Aqui é a chave pra ligar e desligar Isso aqui eu acho super interessante Pra eu não desligar direto na tomada Então isso aqui eu acho legal Coisas eletrônicas É bom a gente ter esse respaldo E aqui a entradazinha de fonte Olha lá 9 volts 800 miliampéres Ela consome muito menos Do que uma HXStomp Já é? E do lado de cá Nós temos um send return Temos uma entrada Auxiliar E nós temos uma saída de fone Pra caso eu queira estudar Aqui é brincadeira, né? Então essa daqui é A Ampero 2 Stop Box Espero que vocês tenham gostado Desse unboxing Vou estar aí pesquisando timbres Vou estar estudando bastante E Vou estar compartilhando com vocês As experiências Os timbres Eu acredito que mais pra frente Os próximos vídeos eu vou gravar Tocando Eu vou estar usando Essa 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 ferramenta Essa brincadeirinha aqui Detalhe, gente Lembrando Esse visor aqui É touchscreen, tá? E isso aqui ajuda Muito, muito, muito Pra configuração Mudar de tela E uma tela desse tamanho Então, gente Espero que vocês tenham gostado Não deixe de compartilhar De curtir E de comentar Caso vocês tenham alguma dúvida Qualquer coisa Entre em contato Pode escrever aqui embaixo Que eu vou estar respondendo Todo mundo aqui nos comentários E aí, gente? Um abraço Tamo junto E Valeu Valeu E aí, gente? E aí, gente? E aí, gente?